E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Sacred 3 Agora sim, o último vídeo da série Que provavelmente vai ter mais alguns bônus Que vai ser do mapa de DLC Com 30% a mais de vida do que energia Eu vou mudar isso aqui, que eu falei que ia mudar Eu acabei não mudando, que eu esqueço Bom, agora vai ser o último vídeo da série Que é uma pena Que seria legal se tivesse mais vídeos Mais vídeos não, mais mapas Mas é, só isso, né? Deu tipo 16 vídeos De 20, quase 30 minutos cada Tipo, meu, foi bastante Não tem como negar Tipo, e aqui foi o primeiro mapa Esse aqui é o último, nossa Zane has readied his endgame You're going to have to attack him directly at his own enclave Ready or not He who rushes Will forget to visit the outhouse before leaving We can't afford to wait We have to fight him now He's defenseless He's only got his last guard And his goons This should be easy then And there's something else We figured out what he's after He wants to destroy Ancaria No, he wants to become a god Come again? He's about to perform a ritual that will elevate him to godhood I've met the gods The gods made me He's no god Then whatever you do The Emperor must fall It's now or never I've safely gotten you in But take nothing for granted You're in Zane's world now Welcome I'd say I miss you But we all know that'd be a lie So let's get to the power I get payback I'll get you first Now which one of you is cartel Fire the mortars You know I never play fam back in the morning Oh my God Beatting you down is so much fun I'd almost do it for free Almost My life just fell down But I'm now recovering I'm still got plenty in me to take care of you Oh You won't get my treasure I can't believe he's really dead But after Helios The harbor The island village he attacked I'm feeling pretty good about it Tipo Esse bloc é muito apelão It's quiet I'm not sensing anything And I'm starting to wonder why Tipo Muito apelão Tipo Mata o Esqueci o qual o nome dele É Zepty Ha Emperor Zane Necessa No Traderaction Quando ele tem Me Mata 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 Eu sou o empregado escolhido! Seu golpe me derrubou! Eu não vou deixar você... me fazer um fláter! Morre logo! Ok, acho que não vai morrer não Não, vou morrer agora Oh, eu estou sentindo o ritual Zayn Nós melhoramos se acelerar, se você quiser adorar o Zayn Só tem mais um general dele E esse vídeo vai ser bem curto mesmo Yes Your way ends here The end is near Your finish is the thing we're doing now Guards, attack! Ha 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 ha! Ah, isso é muito bom. Ok, meu corpo caiu ali embaixo, tipo... Caraca... Ótimo! Agora face a primeira legião. Uma vez destruiu uma cidade toda. Mesmo que o fogo não durou. Cuidado, eles são a pior das legiões da pílula. Caraca... Minha vida não deram. Tipo, muito bicho tomando golpe. Caraca, minha vida. Tô aqui, né? Me engabando. Tô me engabando ali, né? Aí eu quase morri também. É... Aqui no último voz. É o Xandrex. Eu só lembro o nome. Ha, 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 ha! A Empress Zane está além da sua capacidade. Zane nunca vai ver você. Você nunca vai colocar o olho no Zane. Você vai ver a foto. Ha, 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 ha! Eu vou ficar louca com esse cara. Como eu já não. Não vou fazer da oko. Será que mesmo ao Toteando eu levou uma Toteando? Se tiver dano a sua partida. Será que mesmo ao Toteando eu levou uma Toteando? I have faced no opposition in a fight over Biscuit. I won. Keep it coming. Ha! 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 Is that all? Is that your best? Is there no more that you can manage? Ha! 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 I shall never yield! I will fight on! Give up is not something I do. Sin, we'll do the worst until you. Ha! 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 Wow. He tried to snake the world sea that ran Zane's weapons factory and... Now he's gone. But he may still succeed if Zane finishes the ritual. Ok. Ok. Chegamos no final já. Nossa, que mapa curto esse. Agora eu vou matar o Zane. Zane! Não! Now! Step away from the altar. Ah! Ha! 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 Good! The ritual could use more fodder for the fire. A minion's sacrifice only goes so far. Any volunteers? You're hurting him. You can do it. It's not too late. How poultry some efforts are. Whoa! You are really laying into it. Keep it up! Insects forget their place. But not for long. Enjoy it while it lasts! You got him? You got him just a little more! Yes. A little more. The ritual is almost complete. You got him! You got him! You got him! Ha 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 ha! It is done! Now bow down and worship your new god! Holy crap! No, wait. He's lying. His ascension isn't complete. You can still take him down if you act now. You think you can stand up to a god? You are getting to him. Keep it up. Yeah you will also fight! What is thunder, baby? Holy crap! I picked it up! You make it! I loved that too. Oh, god. Oh, god. Doesn't matter. All right, you have to be out. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma pequena testa. Você tem isso, só mantém um pouco mais. Diga aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, está terminando. É, finalmente, está terminando. Você realmente é incrível. E a Caria está livre ao longo de tempo. É mais um pouco mais de uma festa, pelo menos. É bom, porque eu só tenho mais de uma festa. Ok, simbora então. O que é isso? Não é qualquer dia que você salva o mundo. Realmente. O que é isso? Bom, então acabamos a série, né? Por aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei de seus favoritos. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal, etc. E tal. Deixa um comentário abaixo também, se der, né? Para falar o que vocês acharam, né? Desses vídeos, né? O que estava ruim, se estava bom, se estava para melhorar, sei lá. E se inscrevam no canal também. Bom, eu queria agradecer muito, né? Muito mesmo para quem assistiu até aqui. Ou, pelo menos, esse vídeo. Mas quem acompanhou desde o zero, muito obrigado por me aguentar, né? Porque eu sou ridículo. Muito zoado. Foi um jogo bem grande até. Deu umas 12 horas. 11 horas, 12 por aí. Mas também porque eu fiz 100%. Se eu não fizesse 100%, ia dar um pouco menos. Ia dar, tipo, umas 7 horas, 8. Tipo, é o que eu achei do jogo. Achei que ele... Foi bom. É bom. Tipo... Com certeza o jogo, ele é muito bom. Só não responde às expectativas, né? Dos fãs de StarCrad. Que estavam acostumados desde o primeiro jogo, né? Até o segundo, lógico. Com um jogo de mundo aberto. E do estilo tradicional de RPG. No caso agora, nesse terceiro jogo, não está no estilo tradicional de RPG. O jogo não é mais mundo aberto. Tipo, está totalmente diferente. Não é mais Sacrad. Eles... Tipo, a empresa que fez Sacrad 1 e 2, foi comprada pela Deep Silver. Aí... A Deep Silver vai e faz um jogo desses. Tipo, nada a ver com o normal. Mas tipo... O jogo está interessante, é jogável. Vale a pena jogar, logicamente, né? Com amigos. Tipo, tudo bem que eu joguei agora sozinho, né? A campanha inteira. Mas tipo... Jogando com amigos, com certeza é mais divertido. Com certeza vai render mais horas de jogo. E com certeza vale muito mais a pena. Tipo, se você está pensando em comprar agora esse jogo. É... Você já viu, né? Como é que é a campanha. Mas tipo... Aí vai depender, né? Se você vai querer... Se você enjoa rápido ou não. Mas tipo... Mas se você não enjoar muito rápido do jogo. Aí tudo bem. Você pode até comprar. Mas tipo... Espera entrar em uma promoção. Ou abaixar o preço. Não sei. Pode ser que abaixe o preço. Ou... E quando entrar abaixar o preço. Ou entrar em promoção. Tenta chamar algum amigo seu também pra jogar. Porque... 90 reais não é um preço tão... Tipo, não é barato, né? Com certeza não. Tipo... Tudo bem. Pode ser que alguns amigos seus não tenham dinheiro, né? Pra comprar o jogo. Mas tipo... Vê se você se entra em algum fórum. Sei lá. Ou vai pelo jogo mesmo. Que ele... Tem um localizador de salas. Mas... É mais ou menos isso. Que te... Que... Você pode escolher uma sala em que você quer jogar. E tudo mais. E se você pretende... Pegar... O cem por cento, né? No caso. O cem por cento de achievements. E cem por cento do jogo. Você vai ter que jogar online. Em até... Numa... Em... Em quatro players. Porque... Tipo... Metade das achievements são... Jogue... Com quatro players. Numa partida com quatro players. Se suscite alguém. Numa partida com quatro players. Seja o top. E... Tudo mais. Bom... Os gráficos do jogo. Estão muito bons. Tipo... Não tenho o que falar do... Do gráfico. O gráfico está muito bonito mesmo. A animação também. Os... Os... A movimentação do personagem. A jogabilidade está excelente. Caraca. Responde muito bem mesmo. É um jogo... Hacking Slash, né? Tipo... Ele é bem frenético. E precisa ter uma jogabilidade boa. Se não tivesse... Aí não seria uma coisa tão lá... Naquelas. Esse jogo também está disponível, né? Para quem... Para quem não... Não usa PC, né? Também está disponível para... Playstation 3 e Xbox 360. Provavelmente... Acho que deve estar no preço de 150 reais por aí. 120. Também está caro. Lógico. Porque é de console. Então... Eu vou finalizando o vídeo por aqui já. Então... Até o próximo vídeo. Que provavelmente vai ser... Um bônus desses. Daqui do Sacrade, né? No caso. Que tem os mapas lá ainda. Olha só. Shadow Warrior é do 2. O Dragon também é do 2. Por que que tem esses? Ah não. Espera aí. Daí são os espíritos. Ah... Agora está explicado. French Voices. Ai... Essas créditos demoram. Bom, então eu vou indo. Então... Até a próxima. Falou-se!